Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa quarta aula de arte do quarto bimestre. E hoje a gente vai falar sobre a semana da arte moderna e sobre o choro, ou mais conhecido como chorinho. Vamos iniciar falando sobre a semana de arte moderna. Vocês já ouviram falar sobre a semana de arte moderna? Eu acredito que sim, se não a gente vai, vocês vão ouvir falar nessa aula. E para iniciar, vamos para a definição do que foi essa semana de arte. Gente, a semana de arte moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Conhecido também como semana 22, o evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesia, exposição de obras, pintura, esculturas e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Tantos, eles visavam uma renovação social e artística no país, que foi deflagrada pela semana de 22. O evento, ele chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim a revolução estética e o movimento modernista no Brasil. Resumindo, no centenário da independência do país, ocorrido em 1922, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas, econômicas, adventos da industrialização, primeira guerra mundial. Surge então a necessidade de reconhecer uma nova estética. É aí que surge a semana de arte moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos, pintores, como eu falei no slide anterior, que buscavam inovações estéticas. O intuito era romper com o parâmetro já existente, que vigorava em geral. Estabelecer então um novo parâmetro. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam a política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. E aí, resumindo, a semana de 22 foi um rompimento com os parâmetros da arte que já existiam, sob uma grande influência europeia. Então, era a influência da arte europeia ganhando espaço no Brasil. Para a Dica Valkant, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Ok, agora nós vamos falar sobre o choro ou chorinho. Gente, vamos de música agora. Vamos falar de música. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o choro ou chorinho. Se não, a gente vai falar hoje. Gente, o choro, ele é popularmente chamado de chorinho. É um gênero de música popular e instrumental brasileira que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. O choro, ele pode ser considerado como a primeira música urbana, tipicamente brasileira, e ao longo dos anos se transformou em um dos gêneros mais prestigiados da música popular nacional. Reconhecido em excelência e requinte, tem como origens estilísticas o lundo, ritmo de inspiração africana, a baixa de percussão, com gêneros europeus. Olha a Europa aqui de novo, gente. A composição instrumental dos primeiros grupos de choro era baseada na trinca-flauta, violão e cavaquinho. A ex-núclea inicia do choro também, se chamava pau e corda, por serem de ébano, as flautas usadas, mas com o desenvolvimento do gênero, outros instrumentos de corda e sopro foram incorporados. Olha só, gente, que rico, né? Então a gente tinha percussão, flauta, violão, cavaquinho e mais à frente foram incorporados também instrumentos de corda e sopro. Então a gente pode pensar aí no violino, né? Mas por que esse nome, gente? Por que choro ou chorinho? Vamos à resposta. Dentre as versões conhecidas, uma diz respeito que o termo surgiu de uma fusão, ou seja, de uma mistura, né? Entre choro, do verbo chorar, e choros, que em latim significa coro. Para Lúcio do Nascimento Rangel e José Ramos Tinhorão, a expressão choro pode derivar da maneira chorosa de se tocar as músicas estrangeiras no final do século XIX, e os que a apreciavam passaram a chamá-la de música e te fazer chorar. Então tá aí a resposta. Por que esse gênero musical se chama choro? Então era pela forma de se tocar a música, né? Era de uma maneira assim, mais melosa, uma maneira assim, chorosa, e também pelo que essa música causava nas pessoas. Então essa música fazia as pessoas chorar. Por isso o nome choro ou chorinho. Entendeu? Fica agora com a apresentação de chorinho, tá? Gente, não se esqueçam de fazer as atividades. 7, 8, 9 e 10 é a nossa apostila. Ah, professora, por que dessa vez são mais atividades? Como eu tive um probleminha de saúde, eu fiquei faltando uma aula com vocês. Então dessa vez eu trouxe essa aula com duas temáticas para que vocês possam fazer as duas atividades anteriores que eu não passei a vocês. então com essa aula vocês já conseguem responder a quatro questões da nossa apostila, ok? Então não deixem de fazer. Até a nossa próxima aula e fiquem aí com um pouquinho de arte, com um pouquinho de música para vocês. e fiquem aí com um pouquinho de música para vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.